Olá gente, tudo bom? Eu resolvi juntar nesse vídeo aqui algumas curiosidades que vocês me perguntam se é verdade, se não é verdade. E aqui vamos então falar sobre Jale Chapkanan, né? Essa série que eu tô acompanhando aqui com vocês desde o primeiro episódio. O que a gente vai comentar aqui? A gente vai falar a verdade, porque eu odeio o vídeo que é clickbait. O que é isso? Engana vocês. Veja porque, eu não sei o que lá, qual a verdade e aí depois é uma enrolação danada só pra vocês clicarem, pra eles ganharem dinheiro. Tem um monte de site aqui, de canal que faz isso. Eu tenho pavor disso, vocês nunca vão ver eu fazendo isso. E é, bom, vamos lá. Essa série de Jale Chapkanan é sobre os acontecimentos, né, que desenvolve quando o Rali Zaga, que é o ator Chetim Chequindó, que é o pilar da família Kohan de Gaziantep, decide casar o seu neto ferite, que é o mestre Ramazan Demir, que foi criado quando era bebê. Esse livro é de qual livro da Gülterin? A Gülterin é aquela autora que a gente adora, que fez, escreveu Noiva de Istambul, escreveu Meu Lar, Meu Destino, Dógua do Gunef Kaderinde, né, escreveu Jandak Kiss, né, A Garota na Janela, Chop Adan. Diversas novelas são inspiradas em histórias dela. A gente precisa primeiro pensar o seguinte, gente, ela é uma psiquiatra. Uma psiquiatra aposentada que hoje trabalha como escritora. Essa história de Jale Chapkanan não é um livro. Então vocês vão ver muitas pessoas postando a foto do casal, que hoje em dia, botando saiba quem são ferite e seirã. Gente, é mentira. É mentira. Primeiro porque psiquiatra é médico. Médico, psiquiatra e psicólogo não pode, por ética, falar sobre... A não ser que a pessoa conte a sua história. Mas você está entendendo que é ela contando a história de uma pessoa que foi se consultar com ela, foi se tratar com ela, e ela está usando a história dessa pessoa? Então, ela não pode falar quem é essa pessoa, a não ser que essa pessoa venha a público e fale, ó, essa história é minha, hein? Sou eu, sou eu. Vocês vão ver que nunca tem a foto, nunca é a história, o nome real. Ela muda, localização, ano de acontecimento, um monte de coisa. Essa de Jale Chapkanan não tem livro. E devido a essas regras éticas, nenhuma informação é dada sobre os verdadeiros donos da história. Eu não estou inventando isso. Quem inventa é quem coloca para vocês foto de gente lá da Turquia que não tem nada a ver com esse casal ferite e seirã. Não tem ninguém que seja nem dele, nem do meu lar, meu destino, de ninguém. Sim, quando ela tem livros, igual teve de Andakiz e o Dog do Guma F. Kaderini, do meu lar, meu destino, que são baseados nessas histórias, tem como a gente ler ou traduzir, e aí vira aqui, que nem eu fiz com o meu lar, meu destino de Andakiz, e fala, ó, isso aí é diferente, isso aí é inventário, isso aí é o roteirista. Jale Chapkanan, a história base é de uma pessoa que ela atendeu. Se foi homem, se foi mulher, se era idoso, se era idosa, se era adolescente, não dá para saber, ela nunca iria falar. Porque ela poderia até ser processada. Então, é claro que tem essa história de pano de fundo, é inspirada numa história real, mas nem tudo é verdade. Não dá para ser verdade, porque ela não pode por questões éticas. Então, está aqui explicado, se vocês verem alguma coisa, a não ser que ela venha a público dizer que é esse casal. Vamos combinar o seguinte, não existe o casal, até porque ela não pode dizer quem é. Se o casal se identificar, olha, sou eu, aí certamente vai sair em tudo que é lugar. Mas desconfiem de fotos de grupos de Facebook, ou de postagens que têm certeza aqui no canal do YouTube, que, ah, essa aqui é, tirou da onde? Qual fonte? As pessoas mentem muito para ganhar cliques. A gente não tem o rosto de quem são Zeina Inferite. O roteiro, ele é só baseado nessa história que ela vendeu. Ou seja, como se fosse um conto, ela não fez o roteiro todo, ela vendeu essa história, e dali em diante, os roteiristas trabalham de acordo com a audiência, de acordo com, enfim, com N fatores. Então, vocês vão ver que muitas vezes mudam as coisas, não tem como saber. Aí, às vezes, a gente fala assim, mas na vida real, o Ferit só teve filho com a Zeina. De onde vocês tiraram isso? Vocês conhecem o Ferit, gente? É amigo dele? Tem o WhatsApp dele? Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês desse vídeo aqui sobre a série. Vamos para outros. Eu sempre reclamo que não aparece a esposa do Halis, mas está aí, ó. A esposa do Chetín Tequindo, que usa até hoje o sobrenome dele, a Zeran, né? Zerin, sei lá, Tequindo. É aquela atriz que fez, inclusive, além de ter feito cara sévda, Muciz Doctor, ela também fez a novelinha da Demet, lembra? Pois é, os dois foram casados por cinco anos, se eu não me engano, e eles têm um filho de 34 anos. Ou seja, Halis andou o quê? Ela não andou fazendo sonoquete, não, meus amores. Ela andou também fazendo um rapazinho aí. Bom, brincadeiras à parte, vou mostrar para vocês o rostinho dela, para quem não estiver lembrando, da última novela que eu assisti com ela, que foi a da Demet, ó. Está vendo? Ela era da... Eu não sei falar desse nome. Dunia Yala Benin Aranda. Ó, ela com o Bugra e a... Ela era a melhor amiga da Demet, lembra? Ela apoiava ela em tudo, e aí, na vida real, com o ex-marido e o filhote, que já é enorme, né? Em duas fotos aí. Gostaram? Também noticiaram que o Kayah, né? O ator, o Emir Tekin, é filho dessa atriz, gente, que eu particularmente ainda não conhecia, tá? Ela fez a série Yasak, e eu não lembro do rostinho dela, a atriz Serval, Serval, acho que é esse o nome dela. É mãe do ator. Então, Emir Tekin, que é o quê? Ela é a sogra de Suna. Eu já tinha mostrado essa por aqui, e quando teve a primeira para a segunda temporada, comemoração, o ator Ingrid Altug, que faz o Orhan, ou seja, o pai de Ferit, e o Fuat falecido, ele canta, tá? Então, assim como o Osjan, que também canta super bem, ele tem vários álbuns lançados, é famoso na Turquia também, por ser cantor, ou seja, o próprio Fábio Júnior, né? Atrai em todos os casamentos. Gente, na vida real, falaram que ele tinha um caso com a atriz que faz a Gugu, uma esposa dele, mas pelo que depois falaram, também disseram, eles negaram, e falaram que são somente bons amigos. Tá bom, a gente acredita em que... Eu também achei numa revista, as pessoas comentando sobre, numa matéria, na verdade, online, as pessoas comentando sobre a idade dos atores. Então, vamos lá para ver se vocês adivinhariam a idade deles. A Afra Saragusoglu, né? Ela acabou de fazer 26 anos, agora, em dezembro de 2023, ela nasceu em 97, ela tem 26 anos. O Mert Ramazan Demir, que faz o Ferit Kohan, nasceu em 25 de novembro de 98, tem, portanto, 25 anos, completa 26 esse ano. O Halish Kohan, que é o Chetim Tekindor, ele nasceu em 1945, ele tem, portanto, 77 anos e completa 78 esse ano. A Ratuche tem 76, ela faz aniversário dia 12 de dezembro, o nome da atriz é Serip Cezer. A Ifacate, ela nasceu em 77, ela tem 46 anos, e o nome da atriz é Gulsin, eu nunca sei falar esse nome, mas Santissioglu. O Orhan, que eu acabei de falar, que é o Ariel Tug, ele faz aniversário dia 14 de abril de 69, ele tem 53 anos, completa 54 esse ano. A Gugum Kohan, que é a Gosbe Kanju, nasceu em 23 de agosto de 80, ela tem apenas 42 anos. A Sultana, que já nem está mais na série, que é a Irene Altug, ela tem o mesmo sobrenome do Irene, sabe aquela da família? Vamos ver se o nome é tipo um Silva. Ela tem 42 anos, gente. Quem mais aqui? A Azuman Kohan, que é a Osnur Serdieler, tem 35 anos. A Pelin, chata da Padaná, é a Bujebuzecararamaram, sei lá, uma dessa criatura. Nasceu em Esmir, em 96, a idade dela é 27 anos, completa 28, esse ano. O Latifi, gente, eu achei que ele fosse mais velho, ele tem 45 anos, completa 46 esse ano, o nome do ator é Ejit Chunjai. O Kazan, também é jovem, tem 43 anos, ele nasceu em 12 de fevereiro de 80, o nome do ator é Diren Polatogularim. E para finalizar, a Duyar Sevica, né, Sevica, tem 52 anos, o nome da atriz é Rúlia. Essa eu não estou lembrando quem é, é na listagem aqui, está sem foto. bom, enfim, gostaram de saber as idades, gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, vou ficando por aqui, beijo grande, não esqueçam da live, hein, gente, vai ter live para a gente falar bastante sobre esses dois aí. Tchau! 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 Tchau!